Vamos focar o lugar deles, mas a gente não pode deixar isso passar em branco. Eles merecem uma homenagem, vocês não acham? Então, peraí, que eu vou chamar aqui pra me fazer companhia o Dudu, o Cani. Ah, meu Deus! Olha, preciso dizer pra vocês que, de verdade, me faltam palavras, porque foi incrível. Foram dois anos incríveis. E, bom, eu preciso saber se vocês querem dizer alguma coisa pra elas. Cara, sinceramente, eu queria agradecer de uma forma. Aquele momento que foi, meus anos que eu acho que é muito difícil. Aquele momento que foi, eu aprendi muito com vocês. Galera, foi uma fase muito importante na minha vida. Eu aprendi muito com vocês. Foi a adolescência de primeira, me assalvarem aqui com vocês. Eu queria agradecer muito por vocês deixarem, ouvir deixarem fazer parte dessa vida de vocês. E agradecer também por vocês fazerem parte dessa fase da nossa vida. Obrigado, de verdade, meu amigo. Foi muito bom, foi muito bom. Galera, não vai virar ruim, não. Isso aqui é um novo começo. A gente vai se ver muito ainda. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Felipe. Pra mim, eu tenho dois anos, mas foram muito meses. Maravilhados. Muito carinho, amor. Então, eu queria agradecer muito aos três por ter abrido as portas do blog. E eu me respeito também. Obrigado, Caí, por muito tempo dele. E é isso aí, cara. A verdade já acaba, mas o carinho que a gente tem com vocês não vai acabar. E a gente espera que o carinho que vocês também não acalme com a gente. É isso aí, cara. Então, eu não sei o que falar. Eu não sei falar de verdade. Porque foi muito bom, mas também é muito chato da Tiago. Mas é preciso. Então, pessoal, muito obrigado. Que difícil demais. Bom, a Capricho também tem o que dizer pra vocês. Também tenho um recado pra vocês. Vamos chegar aqui pertinho? Aqui, esses dois salões, vocês vão ver o que a Capricho tenta dizer pra vocês. Ai, que lindo! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Era isso, era isso que eu tinha a justiça de ser pra vocês. Obrigada por tudo, foi incrível, viu? E, pela última vez, VNG! 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 VNG!